Opa, deixei o cara O cara aqui em cima Mas aí, bora Bora, bora, bora Ai, mano Ai Ai, mano, que isso? Ai, pô, falei Como que eu morri? Ah, que sem vida Essas horas eu fingi que sou de menor Morre Ai, mano, que saco Tá, mano Mano Pelo menos vai ter mais um raso Morre 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 Ai se ele vier eu tô frita. Ih já era, veio por trás. Tava miada já, não dava mais pra me preparar. Ah, os caras pegaram costa. Perdeu. Mas foi bonito, eu ponho o boiá no final.